O dia de hoje, nós precisamos ter sabedoria para vivê-lo e enfrentá-lo e até mesmo para celebrar. Para o dia de amanhã, eu preciso ter fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Coisas que eu preparei, coisas que eu programei, coisas que eu agendei, coisas que eu organizei na minha vida e que eu ainda não estou vendo acontecer porque o dia de amanhã ainda não chegou. Mas eu preciso ter fé que o Senhor continua no controle de tudo que eu preparei para os próximos dias. Mas no dia de hoje, o que eu preciso é de sabedoria. Para o dia de hoje, o que você precisa é de sabedoria. Para superar mais um dia de uma doença, superar mais um dia de uma dificuldade de ainda não ter encontrado o seu trabalho. Sabedoria para a entrevista que você tem agendado de trabalho hoje. Sabedoria para como lidar com os relacionamentos que estão desconectados ou então frustrantes para o dia de hoje. Sabedoria para lidar com os negócios, com as decisões que você precisa tomar nos negócios no dia de hoje. De como conversar com a sua família, de como você ter o seu tempo com Deus e você viver a sua intimidade com Deus no dia de hoje. Para hoje, eu e você precisamos de sabedoria. Mas para amanhã, sim, você precisa ter fé. A fé que o Senhor está no controle de todas as coisas que estão preparadas para frente. Das coisas que você organizou para frente. Daquilo que você colocou como agenda para o dia de amanhã, para depois da manhã, para o final do ano. Para hoje, você precisa de sabedoria. Para amanhã, você precisa de fé.